Em Mugimirim, a portuguesa também precisava vencer o Bahia. Nonato chuta e faz 1 a 0 para os baianos. Robson toca para Nonato marcar mais uma vez. Ricardo Oliveira, banda de fora da área e faz um golaço, 2 a 1. É, mas Nonato marca o terceiro dele, 3 a 1. Geraldo chuta, bola bate na trave, Bebeto Campos faz Bahia 4 a 1. Na cobrança de falta, Ricardo Oliveira diminui para Lusa. Bahia 4, portuguesa agora na segundona, 2.